E eu vou vim cabuloso aqui em Valdo em Gozo e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like, se inscreve aí embaixo, clicando no botão vermelho e ativando o sininho Pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no YouTube Hoje meus amigos eu tô aqui junto com o meu amigo peixe fedido, Sherby Ah, oi Sherby, tudo bem? Eu tô também aqui com o Theo, fala aí Theo, como é que você tá? Nossa, hum, que fedido Eu adorei o jeito que ele... Ah tá Mano, eu adorei, eu adorei, o quão mutado ele tava, eu gostei muito Mas tá, vamos lá, vamos dar aquela moral, apoiar o código de em Gozo na loja Porque se você gosta de criativo, gosta do canal e quer apoiar o canal na loja, apoiar o código de em Gozo Porque assim você vai tá me ajudando Mas olha só, hoje a gente tá aqui com um mapa que meio que é um death run do presidente Que é um death run trio, onde tem eu e vocês, onde eu vou ser o presidente e vocês vão ser os guardas Eu não quero ser o presidente Eu sou o presidente Eu não vou votar em você, o que você me dá pra votar em você? Eu dou meu bugs, eu dou meu bugs Mano, a minha família inteira vai votar em você Só tem eu e você, gente, pode tirar ele do cargo Hum, eu acho que isso sim Então, meu amiguinho, espero que muitas surpresas vão te aguardar nesse mapa Beleza, então, vamos iniciar isso aqui Eu só guardo a hashtag 1 pelo jeito, tá escrito aqui E isso porque eu sou muito pra play até, ó, tá ligado, né? Não, não, mas nem a gente, olha É que vocês jogaram, cara, eu sou bom Então, olha como que faz aqui agora Ah, o presidente saiu Meu Jesus, mano Tá bom, olha aqui Nossa, senhora A gente tem que te ajudar, em Gozo A gente tem que te ajudar a subir Então, olha aqui, eu tenho que jogar um, isso E o Theo joga outra, ó Beleza, vai lá É, não deu certo não, mas na próxima dá Vai, 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 vai Tem que eu construir aqui porque eu queria fazer um 90 graus Parabéns, parabéns, você conseguiu Pula, pula Eita, moço, o presidente deu que ficaram no chão Toda parede Acredito eu que vai ser legal Vamos lá, mais uma vez, time Vai juntinho os dois 3, 2, 1, foi Uou, consegui, pelo amor de Deus Eu já estava perdendo as esperanças totais Da gente conseguir isso daqui Agora vocês estão sozinhos, ok? Sem problema nenhum E eu vou ajudar vocês Eu não preciso de ajuda, cara Também não preciso de ajuda Já subi, peguei check point Pelo amor de Deus Não, vai, vai, vai Agora eu preciso ajudar vocês nisso daqui Eu vou, calma Eu tenho aqui gelo E eu vou jogar gelo em vocês E aí na hora vocês vão ter que fazer isso daí Eu não sei o que é que vocês vão fazer Ah, de boa Tem que pular no iceberg depois do telhado Pode ter pisado, cara Eu vou jogar em você, chefe Quase, deixa eu levantar aqui que eu tô sentado torto Joga aqui atrás aqui, ó, Dengoso Joguei em você, joguei Agora é de boa Agora vai Dengoso, joga aqui pro seu mestre Vamos ver Seu mestre Isso, Dengpete Vai dar certo, quase Ah, não Na real, eu tive uma ideia mais legal Volta em tudo Porque alguém vai ser presidente Eu acho que vai ser legal Se o chefe vai ser presidente Tá, ligado Eu sabia que vocês sempre votaram em mim Eu vou ter que fazer isso Porque é... Do jeito que tá A gente vai penar Tá, eu sou presidente agora Muito prazer Meu meu governo Todos os peixes vão ter direito A ficar longe de água Tá bom, chefe Ok, beleza Vamos ali Vamos logo Joga você embaixo, o telhado Beleza Joga então 3, 2, 1 Mandei Só não subiu ele, né Joguei Foi Boa, Dengpete Beleza, conseguimos Ok Agora tem que ajudar vocês Mano, nossa, cara Era a cara do fracasso Ah, eu tô com o contrário, cara Não vai dar tempo não Ah, o Dengoso vai Ah, ok, obrigado Não, simplesmente entendi Deu muito certo isso daí Vou te ensinar Tá vendo que tem um iceberg E tem uma casa Você tem que pular no iceberg E do iceberg pra casa Então, ó 3, 2, 1 Vai lá Pernas pra que eu te quero Agora a vez do telhado Vai dar totalmente certo Vai dar muito certo isso daí Vai, 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 vai Vai Quase tem patch Não faz sentido nenhum Nenhum Esse mapa Quando você passar Vamos fazer do jeito Daquele jeito Não, deixa eu fazer Do meu jeito Deixa eu fazer do meu jeito Não joga Não atira Não atira Se você atirar Eu vou ficar bolando Ah, só tô olhando pra você Só sou seu amigo, vai Nossa, chefe Eu vou te matar Cadê o telhado? Deixa eu te ensinar Eu? Ai, morri de novo, mano Que ódio É que eu tô ficando nervoso, mano Eu tô ficando nervoso Posso cantar uma música Pra você relaxar? Bom Hoje a noite Ah, não Aqui na selva Quem pula é o Dengoso Vem pular, vem Cadê você? Ninguém tá aqui Eu tô tão sozinho Com essas bolinhas de gelo Que tá deixando o bolso gelado Cadê vocês? Ah, o telhado conseguiu Consegui Direto pro chão, né? Pera aí, Dengoso Deixa eu tentar jogar Calma, calma, calma Não faz nada, não Quer que eu pule embaixo Jogo você pro lobby? Ops, te ajudo? Dá parceiro É o trapaceiro Aê, meu amigo Conseguiu Como é que ele passou? Eu usei granada E pronto, consegui O detalhe é que falta só o telhado passar A gente precisa do telhado Vem, telhado Estamos esperando você Com toda a paciência do mundo Pegue os granados E venha ao encontro Nossa Seus amigos Se bem que eu não sei Será que precisa do telhado mesmo? É, eu acho que precisa do telhado, hein Não, ô chefe Ativa ali um negócio Pra gente acabar Se salvando Eu vou ter que descer Desce? Não tem problema, não Tá Vamos lá, se Desci Cadê o senhor? Ah, vou ter que ativar Uma máquina ali Ativa aí, ativa aí A procedência duvidosa Ativa aí Tô aqui contigo Tô aqui contigo Você tá comigo Que isso? Alguém tá me batendo Tô levando Tá levando tiro Mas eu tenho que Ai Ai, não Será que o telhado Não tem que fazer alguma coisa Do lado dele? É, o telhado tem que ficar Fazendo alguma coisa Do lado dele Ele tá conseguindo chegar Ele chegou, chegou Olá, meus queridos Boa, telhado Igual eu te ensinei, meu amigo Vai, telhado Vai dar certo Vai, vai, vai O que eu tenho que fazer agora, telhado? Eu não sei Eu tenho que fazer um parkour Pula nessa pedra Depois vai pra outra pedra Não é não? Não, você não tá entendendo Eu ativei aqui Eu tinha que ativar Vem pra onde você tem que ir agora, telhado Eu tenho que ativar alguma coisa Ah, olha só O telhado tem que ir lá na frente Do mapa dele Ativar alguma coisa Tá tudo nas mãos do telhado Ativei, viu? O telhado ativou e me liberou Ativei aqui, eu tô em cima Boa, agora eu tô andando Em cima de uma palmeira Que tem uma pedra No meio do mar Não sei agora Se eu sair daqui Você vai cair Peraí, telhado Eu vou usar uma coisa Que chama poder de vida Ali, ó, o telhado Eu sei Eu vou lá Eu vou lá Peraí que tu pensei Beleza Beleza, presidente Presidente já morreu Presidente trupecou Pra onde eu tenho que ir? Você tem que ir, sabe o que? Eu acho que eu tenho que passar Cara, aqui em cima aqui, ó Não sei Pra onde que eu tenho que ir? Pera, telhado Você tem que ir pra esse daqui, ó Mas eu não consigo Posso descer nessa rocha aqui, bonita? Posso não Ai, meu Deus A gente colocou o chefe Pra fazer o parkour É, é uma lenda Eu sei Agora aqui, ó Aqui, ó Criou isso aqui, ó Tá, o problema é eu chegar aí Que isso? Peraí, dengoso Você tem que vir pra cá, ó Ah, dengoso Vai, vai pra outra árvore Outra árvore ali, ó Beleza, beleza Calma, ó Vamos lá E agora eu vou pra onde? Pra pedra? Chefe, você morreu? Não, eu tô vivo Fui eu Ai, fui eu que morri também Então, Sherby, não morre Você é mais importante do que a gente, Sherby Eu sou o presidente, meu parceiro Eu sou o presidente de Peixópolis De Atlantis Respeita Eu sei que você é o presidente, Sherby A gente te colocou como presidente aqui A gente te nomeou como presidente E olha onde eu já tô, meu amigo Um presidente desse, cara Consegui Conseguiu mesmo? Consegui Consegui Pronto, peguei o checkpoint Tô esperando as senhoras Passei também Boa, meu amigo Agora só falta o meu pequeno aprendiz Calma, calma, calma Meu aprendiz Eu preciso da sua ajuda Eu sou o presidente Morri Calma Tamo chegando Eu vou te, eu vou te rebaçar Pra ver o leador Me ajuda Beleza Como é que é? Tô brincando Agora é só correr, gente Agora é só correr, time Negócio não é difícil O do presidente é difícil O meu é tranquilo Passei, foi de boa O do presidente é mais difícil do que você pode imaginar Porque ele tem umas boninhas Que você pula e vai pra trás e vai depois pro lobby Eu não tô entendendo O que vocês estão tentando fazer? Eu não tô mais entendendo nada desse mapa Tô esperando ele, viu? Eu tô tentando não ler Esse mapa aqui do presidente é difícil Olha aqui do meio, tanto que tá complicado Imagino Não, não é carro não É tipo assim Imagino, Chefe Passei o ônibus também E tô voltando Por que eu fiquei preso, né? Ativei o botão que eu tinha que ativar E tô voltando já E agora A gente tem que atirar os bots Enquanto a gente É, mas eu não queria A gente tem que ativar o dele também Por que o presidente tem que correr tanto apuros? Cadê meus amigos? Ah, eu não acredito que o Sherb Ele não consegue Passei, passei Não, beleza Relaxa, relaxa A gente tá A gente tá Te esperando Passei mais um A gente não tá entendendo o que a gente faz Passei outro Morri Como que você passaram nesse Que tem que voar que nem o Batman? É... Voando Mano, a gente já liberou todo o caminho O Sherb pra você Obrigado É por isso que eu conto com vocês, meus amigos Não é por isso que eu me nomeei presidente Pra te ajudar Acho que o Sherb vai acabar isso dele Não vai Porque eu sou presidente Não, na verdade Tudo que faz sentido É o que não faz E eu cheguei aqui E cadê vocês, meus amigos? Ah, a gente acabou o mapa Não acabaram o mapa Ah, mas acabou o diabo Eu já tô chegando aí Duvida? A gente tá quase ganhando o mapa Ainda não ganhamos o mapa Eu vou ganhar antes Eu vou chegar aí E mostrar pra vocês O presidente Tá bom Ô, o Sherb Oi, amigo Melhor a gente fazer o impeachment Não, eu sou o presidente Amiguinho Da galera Tá, agora eu tenho que encontrar o botão Todo mundo tem que encontrar o botão Cheguei, cheguei Cheguei Todo mundo vai ter que encontrar o botão Meu amigo Meu amigo, tem um the dropper aqui O que que é isso? Ai, meu Deus O Sherb Ele ainda tá muito lá atrás, velho Não, eu tô no the dropper Vocês estão contra atrás Vocês devem estar no máximo Ele tá muito lá atrás, velho Vocês devem estar no máximo Na minha frente Eu tô vendo que o nick de vocês Seus mentirosos Ai, meu Deus Ele tá muito lá, velho, atrás Eu tô lá atrás de vocês Seus noobs Ai, meu Deus Eu não acredito Que que é da sorte Que que foi? Vocês estão muito perto de mim Seus mentirosos Ele tá muito lá atrás, velho Ele tá uns 5 Ele tá muito lá atrás Fica quieto Eu tô lá atrás Sem brincadeira Agora a gente tem que encontrar o botão Isso aqui não vai ser tão fácil não Find the button Como que eu faço esse the dropper? Ah, eu achei o meu Eu achei o meu Você achou o seu? Find the button, find the button Mentira a tela Achei sim Velho, olha entre os matinhos aí Eu achei o meu Do lado de uma pedra Dentro do mato Eu tô exatamente onde vocês estão Os seus noobs Eu tenho quase certeza Que eu achei o meu Eu tenho quase certeza Que ele não achei o meu O seu tá do lado de uma pedra? Mano, esses matos Tá do Paraguai Não, ele não tem que bater Não tem que bater Como que eu faço? É só pisar nele? Ah, achei Ele não é um botão Ele é aquele Ele é o quê? Ele é o quê? Eu tô junto Ele é o quê? Ele é aquele negócio no chão Aquele negócio no chão, Sherby Eu piso nele e ele explode? É, como se... Ele é uma chave, Sherby Achei o seu botão Cadê? Em cima da árvore Nem ferrando, cara Aquela árvore ali Ah, tá minha puta Presidente, é difícil Como que eu vou subir nessa árvore? Ai, meu Deus Eu não sou o Mogli, menino lobo Ai, Sherby Aí, vai, vai Amém Pelo amor de Deus O melhor do mundo Deixei reto Eu não confiava, mano Negoso, já te decepcionei alguma vez? Já Tô brincando Nossa, você falou que tá até convicção Mais ou menos Não, pelo menos uma vez a cada um mês É Por aí E eu acabei de cair no buraco Como que eu faço pra pular no barco vik Se meus pés são três naves? Tem um, tem um, um jumper embaixo daí Embaixo do gelo Sem querer eu fui pro lobby, cipar Como que faz? Acho que você tinha que ter mais impulso, viu? Eu também Inclusive eu vou ressusir E vou fazer de leito agora What? Bro Ué, vocês passaram já? Não, é difícil É difícil mesmo Difícil? O Dengu, você me atrapalhou Eu não sabia, mas você conseguiu Passei, passei Seus noob Os primeiros serão os últimos E os últimos serão os primeiros E ele é uma lenda O Sherby O Sherby, ele tá sendo uma lenda Mas o dele também é bem mais fácil que a gente, né? Não É o presidente, né? O presidente é difícil É bem difícil, né? Não, Denguza Eu tive que pular no barco de vocês todos Eu tive que sair do meu E ir pro barco do Denguza E depois ir pra cá Mas o meu é muito difícil De verdade Aí, ó Ô, sol Que Denguza pula No barco que cai no chão Pula na água Faz shibum Aê Lindo Lindo Agora você tem que apretar um brutão, bro Pra salvar o Sherby, bro Vai Não é pra ir no esqueleto ali da costela do monstro Apertei Deu certo Aperta o próximo E que eu preciso de mais uma base Pra mim poder trabalhar Agora o Théo Eita, não Não é possível O Denguza Não é possível Daqui não tem como ir pra ele, não A não ser que eu tenha que ir pra essa escada Aqui do lado do Théo Será? Não faz muito sentido aqui, não Ah, achei outro botão Aperta Boa, rapidez Deu certo Aê Meus amigos Eita, moço E agora? Pra onde que eu vou? Agora, pera aí que eu tô indo Não, escorreguei Tinha a casca desbanando ali Pera aí que às vezes o botão de pular Dá pra... Aham, entendo Pula Na hora que eu falo pra você pular Você vai pular Tá, 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 tá Pula Falou demais Demorou Seu pulo Pula Aqui, ó Eu tive outra aqui em cima, viu Eu tive outra aqui em cima Obrigado Agora vai Sobe no cascagem Tá, vou subir aqui no seu dedo de fada Calma Dedo de ogro Rolidoso Sobe ali no outro E boa, Xerbinho Tá de novo aqui no próximo Ai, meu Deus Que parede é essa? Tá, agora eu tô aqui com o negocinho Desentupir privada Beleza Calma, calma aí Calma aí Calma aí Tamo desentupindo Nossa, é a fase do Homem Aranha Ah, esse aqui é muito tranquilo É, eu morri talvez Morri não, quase Morri, eu morri Eu morri porque eu queria sentir a dor Mas agora tô voltando É, isso aí, Xerbinho A gente tá morrando Pra que que eu sou tão ruim que dá dó? Pera aí Boa Boa, degoso Oh, no Aê, entrei, meu amigo Entrei, entrei, entrei Entrou a segurança Agora eu posso ir, então Agora eu confio O que eu tava fazendo aqui É a retaguarda de vocês Aham, é Tem que jogar o Forte a Porte ali E depois a gente tem que jogar O Forte a Porte lá Lá onde eu joguei? Exatamente Nossa senhora, meu consagrado E o presidente E o presidente tem que fazer o que? E aí você tem que ir Pro Forte a Porte, né? Entendi Faz todo sentido A não ser que tinha um dinossauro aqui Que é difícil de jogar essa privadinha Vai dar certo Meu amigo Você acredita em fadas? Meu amigo, meu amigão Eu acredito na fada A xerba Oh, no Eu sou um Winx, cara Deixa eu ver Eu sou não, tá? Oh, meu Deus Pula Foi, consegui, meus amigos E agora eu acho que a gente tá na parte final Beleza Só me explica uma coisa Nossa, que agressivo Só me explica uma coisa Como que eu passo essa parte do Homem-Aranha aqui? Hum, eu tenho que ativar aqui o negócio Eu tenho que... Ai, é, morri Você lascou, cara Tava acertando a cabeça Oh, no Isso parece ser doloroso Opa Pula assim Oh, vocês colocaram o extremo Oh, aí deu certo Olha onde que eu tô Esse anel das Olimpíadas aí que me atrapalhou Passei, calma Caraca, eu não consigo acertar, cara Oh, eu tenho que atirar nos zumbis Porque senão os zumbis vão atirar no Sherby Sherby, ó Você vai, conseguiu Conseguiu, conseguiu, conseguiu Beleza, agora eu tenho que atirar nos zumbis Abra, 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 abra Corre, corre, corre Bota em mim, parceiro Não joga isso em mim, não, pô Pô, metas e dá Vai, 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 vai Beleza, conseguimos Eu tô indo agora Tô indo contigo, Sherby Vem pra cá, vem pra cá Que eu tenho a surpresa Vem pra cá que eu tenho a maior surpresa De toda a sua vida, mano E olha só, e olha só E eu fui o primeiro A gente conseguiu vencer isso daqui, meu amigo Nossa senhora Solta o Fulk Infelizmente ele acabou falecendo no final Mas isso acontece, gente Mas é desse jeito que a gente termina esse vídeo Apoio Dengoso na loja Mas não Ai, meu Deus do céu Você não vai fazer isso Tchau, deixa o like Tchau Tchau